Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Guilherme Nobre, CRB e Juazeirense na noite de hoje pela Copa do Nordeste. O Galo é favorito no jogo, né? Favoritaço, muito, muito, muito favorito, mas favoritismo não ganha o jogo, né? É verdade. CRB nessa Copa do Nordeste já deu alguns tropeços contra times que ele era favorito também. A gente lembra contra a BC e 13, principalmente. O jogo é parâmetro, né? Eram duas equipes que estão em divisões abaixo do CRB e o CRB foi lá fora de casa e se complicou. É bom que seja no Rei Pelé esse jogo, mas a Juazeirense tem um histórico que é muito chato. A gente lembra quando jogou contra o Vasco na Copa do Brasil e, claro, foi em outra temporada, mas isso é uma característica da Juazeirense. A Juazeirense é uma equipe que quando pega times mais fortes que ela, ela se arma toda defensivamente e tenta sair no contra-ataque. E ainda tem um jogador lá que está lá há um tempão, que é o Clebson. Sim. Ele do Cabelinho Caracolado. Chato, 38 anos de idade, um cara experiente, rodado, e pode complicar o CRB. Mas o CRB, se fizer o joguinho dele, vai que abre o placar no primeiro tempo, ele tem todo o controle da partida. O CRB tem a faca e o queijo na mão para conquistar uma vitória que pode ser relativamente tranquila. Porque a distância técnica de CRB e Juazeirense é muito grande. Mas a característica da Juazeirense, principalmente aqui no futebol do Nordeste, é muito mais próxima do CRB do que era o Atletique, por exemplo. O Atletique não era um time que conhecia tanto o CRB, conhecia tanto o futebol aqui do Nordeste. E quando você tem uma equipe tão próxima, quase vizinha, Bahia é vizinha, é divisa aqui com Alagoas, fica mais difícil, é mais chato enfrentar times assim. Pode ter certeza que o CRB vai pegar um ferrulho muito grande, mas se conseguir furar esse ferrulho, aí é um caminho muito bem andado para conquistar uma vitória tranquila no estádio Repelé. O problema é só esse, é só furar esse ferrulho, mas o CRB conseguiu furar defesas, retrancas em outros momentos. Então, dá essa confiança ao torcedor que infelizmente, aparentemente, não está tão engajado com essa partida. A última informação que a gente tem é de vendas baixíssimas para essa partida, isso é muito chato. Eu particularmente não gosto muito, torcedor escolher o jogo, e o torcedor que tem condição, para mim, teria que ir em todos os jogos. Seria o ideal para apoiar o CRB. Porque imagina se acontece um desastre hoje, Vitor, o CRB empata com a Juazeirense. Pode acontecer, nada é impossível. Se isso acontecer, a chance do CRB terminar a rodada fora do G4 é muito grande. Porque é só ele empatar, e aí o Ceará, o Botafogo e o Maranhão vencerem. Tem três opções para uma equipe vencer, então é bom nem pensar nisso. É bom que o torcedor vá lá, o torcedor ainda tem tempo para ir comprar seu ingresso. E espero que apoie o CRB, porque esse jogo é jogo para o CRB ganhar uma moral muito grande para a sequência da final da Copa do Nordeste. Agora é claro que quando se fala de sequência, de preparação e de outras informações, o Marcelo Rocha, o Estrutura do Timarço na Gazeta, traz todas as informações do CRB para o duelo desta noite. Vamos acompanhar. Informações do Clube de Regatas Brasil, para você assinante da nossa TV Mar, canal 525 da Neto, e claro, e você ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB hoje atuando em duas Copas, Copa Alagoas e Copa do Nordeste. A Copa Alagoas é contra a equipe do Muricy, o sub-20 do CRB, que está nesta competição. O CRB que não avançou. Serviu de minutagem de experiência para os garotos, que o presidente do CRB sempre deixou claro, né? Copa Alagoas é com o sub-20, e hoje tem os garotos jogando contra a equipe do Muricy. Copa do Nordeste, está aí a equipe profissional. E o jogo importantíssimo para o CRB, as pretensões de buscar a classificação. O CRB fará dois jogos em casa na Copa do Nordeste. Primeiro hoje, para finalizar a participação nessa primeira fase. Hoje tem a equipe do Juazeirense, viaja para jogar contra o Náutico, e depois recebeu altos. Então, dois jogos para vencer em casa, com o apoio do torcedor, e vai com certeza garantindo a sua classificação. Mas é claro que as atenções voltadas para o jogo do Juazeirense hoje e o CRB. 19 horas, torcedor, no estádio Repelé. 20, 15, 20 e 70 os valores dos ingressos. As arquibancadas baixas não serão abertas. Espero um bom público, apesar do horário, o torcedor do CRB. A equipe do Daniel Paulista, com todo mundo à disposição. O Simon, que não pôde jogar, estava expulso no jogo contra o Muricina, no jogo em que o CRB passou para a final do Campeonato Alagoana. Ele já joga, volta e deve ser o titular, já que ele estava suspenso, porque ele é expulsão, mas deve votar como titular, ao lado do Fábio Alemão, na zaga do Clube de Regatos Brasil. Os demais jogadores, todos à disposição. Força máxima desse Daniel Paulista, que terá o CRB em todos os jogos. Essa equipe que joga hoje, viaja para jogar no domingo contra a equipe do Náutico. Claro, se ninguém receber o terceiro cartão amarelo, e se ninguém machucar. Mas, as atenções voltadas para o jogo de logo mais, CRB Juazeirense, Copa do Nordeste. E lembrando que a direção do CRB já definiu que não vai pedir arbitragem de fora para a final do Campeonato Alagoano. O CRB faz a final contra o Asa. A direção do CRB sempre prestigiou a nossa arbitragem, arbitragem local, e vai continuar. Não tem arbitragem FIFA, não tem arbitragem de fora, para decisão. Arbitragem é local para CRB e Asa, a final do Campeonato Alagoano no Estado. É, o Marcelo Rocha trazendo aí detalhes também da decisão do Alagoano é massa. Muito importante também quando se fala dessa preparação do CRB. O CRB vai precisar muito de ajustes nesse planejamento para esses quatro próximos jogos, quando terá três partidas pela Copa do Nordeste, em busca, claro, de uma classificação, porque é uma das metas estabelecidas pela diretoria, que esse grupo precisa atingir, que é a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, mas também pensando em não comprometer o primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano em Arapiraca, no estádio Coracida Mata Fonseca, não é, Guilherme? É verdade, Vitor. E o CRB tem tudo para se classificar nessa Copa do Nordeste, porque a sequência é relativamente tranquila. É verdade. Se fosse um jogo contra a Bahia, se fosse um jogo pela frente contra os clubes mais fortes, não. A gente alerta o CRB pelo excesso de cuidado, essa é a nossa função. A gente tem que alertar os perigos que a Juazeirense pode trazer. Mas se for o normal, o natural, o CRB é favorito para ganhar 6 desses 9 pontos, porque pega o Juazeirense e altos aqui. O jogo contra o Náutico a gente não põe muito, porque é lá em Recife, e o Náutico, historicamente, é uma equipe muito chata quando enfrenta o CRB. Nos últimos confrontos, só deu o Náutico, por exemplo. Então, a gente pode contar com esses 6 pontos, porque você já tem 8, bota mais 6 aí, 14, você classifica para a semifinal, para a quarta de final, na verdade, da Copa do Nordeste. Então, no natural, o CRB pode ter uma sequência tranquila. O problema é que não é só a teoria, tem a prática também. Na prática, você pode perder jogador por lesão, você pode dificultar um jogo que é relativamente fácil, como é o de hoje à noite. Então, assim, esses contextos podem ser o que vai trazer um CRB diferente para pegar o Asa. Porque vai que o Asa também joga retrancado na partida do final de semana. Vai que o CRB se complica com a Juazeirense e o Altos, e o Asa enxerga, olha, na retranca o CRB não funciona bem. Vou tentar aqui também. Então, esses jogos vão ser bons para o Asa estudar muito o CRB. Vai ser bom para o CRB pegar o ritmo de jogo, e aí você vai chegar na final muito mais inteiro. Pelo menos, fisicamente, eu vejo o CRB mais inteiro na final contra o Asa. Mas aí você já viu problemas com o Jorginho, por exemplo. Não está aguentando muito o tranco das partidas. Romulo já teve lesão. Anselmo, o Ramon não está sendo poupado em jogo nenhum. Então, essas coisinhas vão se somando e vão se somando na final. Com certeza. E vão se somando muito. Essas coisas, elas somam bastante. para que uma equipe possa, de fato, ter suas dificuldades. O Arne Oliveira está conosco. Vamos trazer o bom de bola para poder, agora, nas notícias do CSA, deixar você, torcedor azulino, atualizar aqui no programa. Toca! O Guilherme Monte teve um dia com a agenda cheia, fazendo visitas a torcedores, a pessoas ligadas ao CSA, empresários, tomando o pé da situação durante toda a tarde também, no novo CT, esteve na área financeira, vários setores, devem dar um depoimento também para a imprensa, nos próximos dias, nas próximas horas. Com relação à área de futebol profissional, o jogador David vai passar por um exame médico. Eu disse ontem que ele saiu anteontem do treinamento com um problema na panturrilha esquerda. Com relação ao zagueiro Paulo César, que estava emprestado à equipe do Santa Cruz, jogador deve retornar. Ontem, por exemplo, não foi o dia que ele esteve no clube. Com relação também à Copa Lagoa, o CSA vai acompanhar hoje a partida, que vai começar às sete da noite em Murici, entre Murici e CRB. Murici ganhando, é o primeiro do grupo, vai fazer o segundo jogo da semifinal contra o CSA, em casa, acontecendo o empate ou derrota do Murici, segundo jogo vai acontecer aqui em Maceió. E provavelmente, ainda não está oficializado, o CSA deve começar a semifinal contra o Murici, no sábado e o segundo jogo na terça-feira. Mas a Federação Alagoana de Futebol ainda vai se posicionar. Hoje, no Campeonato Alagoano Sub-17, CSA que começou a competição goleando na primeira rodada, joga hoje à tarde contra o Independente Atalaia. Jogo será lá no CT, no novo CT do CSA, no horário da tarde. Muito bem, o Arnel Oliveira, o bom de bola do Timarço na Gazeta, trazendo todos os detalhes do Centro Esportivo Alagoano. O Asa também vive em preparação nessa expectativa para a final do Campeonato Alagoano. Com o time já eliminado da Copa Lagoas, agora o Alvinegro vai centralizar todas essas forças e concentrar tudo isso para esses dois jogos da decisão do Alagoano contra o CRB. O Bruno Menezes, que fez um dos gols na vitória, mais precisamente o segundo gol na vitória sobre o CSA no final de semana, conversou com a imprensa e nós vamos ouvir agora um pouco do que disse o volante, meia da equipe do Asa, a respeito dessa chegada da equipe na final do Campeonato Estadual. Passou, conseguimos, o primeiro objetivo que era esse, um clube igual a esse aqui não pode jamais ficar sem calendário e o primeiro objetivo foi alcançado, agora é já focar, já trabalhar em cima, o mais importante ainda que é buscar esse título aí em nome de Jesus vai chegar para nós esse ano aí. Pergunta que a gente recebeu, você como atleta prefere que o jogo, você como atleta gostaria que esse jogo fosse já neste final de semana ou gostou dessa folga para ter um pouco mais de tempo para descansar e trabalhar? Ah, irmão, sinceramente eu, para mim não faz muita diferença, porque nosso grupo está fechado, está determinado, a gente sabe o que a gente vai buscar, se fosse amanhã, para mim seria bom, se eles decidiram dia 30, para mim está bom também, melhor porque vamos trabalhar mais ainda, né, em cima daquilo que vamos buscar, em nome de Jesus, a vontade dele vai prevalecer e para nós é o que vale, né, vamos buscar o título aí, bem, Deus vai dar tudo certo para nós. Mensagem para a Nação Alvinegra, Bruno? Ah, rapaziada, vocês continuem nos apoiando, dando essa força aí, fazendo essa festa bonita que vocês fazem, dá gosto de ver, é muito bom estar dentro do campo com o apoio de vocês, continuem conosco aí que, em nome de Jesus, esse ano aí vai ser de glória para todos nós, amém? Muito bem, está aí o Bruno Menezes, está aí aos poucos, né, conquistando o espaço dele, ele entrando no decorrer das partidas, já trabalhou com o Rodrigo Fonseca, e pode ser uma boa opção para o Asa na sequência da temporada, Guilherme. É verdade, ele até entraria nos dois jogos, né, das semifinales do campeonato alagoano, só não entrou no jogo de ida, porque quando ele ia entrar o Wesley acabou sendo expulso, mas ele entrou bem no jogo lá de Arapiraca, gostei de ver o futebol do Bruno Menezes, ele que é um volante que pisa muito mais na frente do que atrás, é um volante alto, tem velocidade, demonstrou isso no gol que ele fez contra o CSE, então assim, é uma boa peça, legal que conhece o Rodrigo Fonseca, o Rodrigo Fonseca que tem essa mania aí de trazer o jogador que ele já trabalhou, o CSE é o Nacional de 4 do ano passado, praticamente. Então, está tendo bons momentos, ele não teve ainda muito tempo, não foi titular ainda no campeonato alagoano, foi em um jogo da Copa Lagoas, teve pouco espaço ainda, mas ele está conquistando esse lugar, está com discurso otimido e tem que ser assim também, né? Conquistando com dignidade, né, Bruno Menezes, esse posto aí na equipe do Aza. Assim nós vamos encerrando, Guilherme, chegou a hora de partir. Está chegando a hora, mas já tem a manhã de partir. Daqui a 24 horas deixamos aqui dentro. Mas daqui a 24 horas eu te espero, Guilherme Nobre, aqui para trazer todos os comentários sobre esse meio de semana de Copa Lagoas, a repercussão do jogo do CRB com a Juazeirense. Boa sorte, né, para o futebol de Lagoas e para a equipe do Muricy, que venha fazer um jogo também digno daquilo que o torcedor espera, enfrentando o time sub-20 do CRB. É a garantia do CRB que é boa de bola, viu? Não vai servir a fácil, não. É chato, é chato. E vamos ver se amanhã a gente traz notícias do CSA sem reuniões. Sem reuniões. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus e até amanhã para mais um Canal Esportes. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa!